E aí pessoal, sejam muito bem vindos ao canal do Fanatic da Bola E pessoal, hoje trago os top 10 de melhores jogadores do FIFA 16 Pessoal, finalmente começou o Semanatic Portanto, bora lá que agora vai ser vídeo todos os dias Pelo menos um vídeo todos os dias, durante esta semana E é isso pessoal, agora bora lá para o vídeo e deixa de enrolação E pessoal, no décimo lugar da nossa lista de melhores jogadores do FIFA 16 Temos o Andrés Iniesta, que é médio centro, atualmente já tem 31 anos É espanhol, joga atualmente no Barcelona e tem overall de 88 É um excelente jogador, que já esteve no auge da sua carreira Quando foi o melhor jogador da Europa E pessoal, excelente jogador, está na décima posição e é isso E agora, no nono lugar, temos o Aguero É avançado, tem 27 anos É argentino, joga atualmente no Manchester City E tem overall 88 É um jogador fantástico da Barclays Tem um problema, é que tem bastantes lesões Mas é um jogador fantástico E é um jogador cruciais no Manchester City E está aqui na nona posição dos melhores jogadores do FIFA 16 Na oitava posição, temos o Eden Hazard O belga, de 25 anos Que joga atualmente no Chelsea E que também tem overall 88 É um jogador fantástico, também da Barclays com o Aguero E pessoal, excelente jogador, extremo, fantástico Que já tem 31 anos, já tem uma idade avançada É holandês, joga atualmente no Bayern Tem overall 89 E é um excelente jogador É aquele tipo de jogador que vira para o meio e remata É fantástico, é muito rápido E pronto pessoal, está nesta sétima posição dos melhores jogadores do FIFA 16 E no sexto lugar, está o menino Ney O menino Neymar, que é extremo Tem 23 anos, ainda é muito jovem É brasileiro, joga atualmente no Barcelona E tem overall 89 Ficou em terceiro lugar na premiação da Bola de Ouro Fez uma excelente época, quando o Messi não teve presente Portanto, o Mores está no sexto lugar Aqui de melhores overall da FIFA 16 Pessoal, na quinta posição Temos o Zlatan Ibrahimovic Mais designado por Ibra Kadabra É avançado, já tem uma idade avançada De 34 anos É sueco Joga no Parque de Sérgio Romano Tem overall 90 Pessoal, nada a falar sobre este jogador É um fantástico jogador É muito completo Marca de qualquer maneira na área de bicicleta De qualquer maneira De qualquer maneira É um excelente jogador E está aqui nesta quinta posição De melhores jogadores do FIFA 16 Tequila Na quarta posição Temos o Manuel Neuer Guarda-redes Tem 29 anos É alemão Joga atualmente no Bayern Múnich E tem overall 90 Pessoal, este foi No ano passado Foi o jogador Que ficou na terceira posição Dos melhores jogadores do mundo Portanto, é um jogador fantástico E está aqui na quarta posição Dos melhores jogadores do FIFA 16 No terceiro lugar Temos Luiz Soares Avançado 28 anos É uruguaio Joga atualmente no Barcelona Tem overall 90 E é um excelente jogador Excelente avançado Finalizador nato Marca golos com pé esquerdo Pé direito E cabeceio também É um excelente jogador E pronto, está nesta terceira posição De melhores jogadores do FIFA 16 Na segunda posição Temos o Cristiano Ronaldo O menino Cris Extremo Tem 30 anos É português É portuga Joga atualmente no Real Madrid E tem overall 92 Na minha opinião É o melhor jogador do mundo E este ano foi o Messi Mas na minha opinião É o menino Cris E é isso pessoal Ele é o segundo melhor jogador do FIFA 16 Na minha opinião Devia ser o primeiro Mas é isso E agora O melhor jogador do FIFA 16 O gênio A polguita O menino Messi Extremo Tem 28 anos É argentino Joga atualmente no Barcelona E tem overall E tem overall De 94 O melhor jogador do mundo Este ano Fantástico jogador Um gênio E é isso pessoal Foi este Primeira posição Do FIFA 16 Deste ano Lionel Messi E foi isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deu muito trabalho a fazer Já sabem Se gostarem Deixem o vosso like Deixem o vosso favorito Subscrevam o canal Se ainda não são inscritos Partirem nas vossas redes sociais Se possível E é isso pessoal Já sabem Que amanhã também vai haver vídeo Porque estamos no Semanático E é isso pessoal Até a próxima E fui